. 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 Estava na quadra? Não, não estava. É, a cena estupidez deste jogo é isto. Está aqui uma 8x, queres uma 8x? Quantas vezes é que é tua mira ao barato? É, quatro, acho eu. Quatro. Estes avançar? Estavas com a mira em cima dos lugares e estavas a dar o tiro, não sei como é. Está aqui uma M, se tu seja claro. Eu vou estar... está aqui... Não pipoca. Não! Não há um de lá. Está em cima do outro lado. Está em cima do outro lado. Estava em cima do outro lado. Está na torta. Estão aqui. Estão aqui! Eu estou dentro. Ah, não, aí é melhor. Oi, estou com o tiro. Já ouvi o tiro. À esquerda, à esquerda, à esquerda. E aí, está a avançar? Manda uma avançada. Está a virar. Está a avançar. Está lá, está lá, está lá. Bora, bora, bora. Está a morrer, bora. Não consigo ganhar isso. Tem coisas para curar? Espera, espera aí, mano. Eu tenho aqui... Eu tenho bandages. Eu tenho... só tenho... First aid kit que queres... Eu dou-te a um... Não, não, não. Fiquem com isso, então. Eu curro com as bandages. Não, não. Fiquem, eu tenho. Eu tinha... Ok. Não consegues fazer a lota ao gajo, enquanto estás a defender. Não consegue ninguém atrás. Põe o first aid kit. Põe o first aid kit. Tem bandages ainda, caralho. Tem... Eu não consigo mais. Vamos lá, você não consegue vir atrás de quem é uma senda, enquanto... E os portais, hein? Não percebi, não percebi. Fonix? Caralho, foi eu. Sorry! Vamos lá na casa. É o smoke, é o smoke. Ah, desculpa. É, desculpa, desculpa. Eu estava a fazer cover. Ah, não consegui. Olha, isto é verde, eu vou andar... Olha, tem aí a senda à esquerda ou barata? Não dá para todos esconderes aí. Querem as coisas grandes, não é? Olha aí, um gajo já veio do trator ou não? Não, não, não. É, olha aí. Os meus gráficos são ganhosos. Os gráficos ganhosos do meu jogo é que resulta... Lá, lá... Ih, o meu... Estou-te a ver à esquerda. Olha, está o gajo ao fundo. O gajo está lá ao fundo. A sua esquerda está ao smoke. Olha, está à tua frente o Link. Está ao mesmo à de frente, mas está aí à esquerda. Está para a esquerda. Eu já vi. Estou-te a disparar. Estou-te a passar. Estou-te a passar. Ele está aí. Eu estou aí, estou aí. O smoke está mais à esquerda que tu. Eu acho que o smoke ficasse ali estava bem. O esquerdo era só não ver ninguém na direita. Na direita já não tinha morrido, a vida... ... do preciso. Estou perfeito. Estás? Eu vou para aí, para o pé de ti. Só para o primeiro andar, não é barato? Eu vou subir para se ver ali. Não está ali. Olha, está ali um gajo atrás. Ah, não. Será que está ali atrás do trator? Não está, não. Para trás do trator, já. Estamos quase. Para trás deste trator. Há dois gajos, caralho. Estou quase... Eu também... Também não tem alguma coisa. Atrás do coisa. Atrás do quê? Atrás da madeira. Espera aí, espera aí. Calma. O que são pontos? Agora, deixa eu te mostrar para já. Eu não tenho ideia. Eles estão dentro do meio das duas casas. Direita, direita. Estou a batir, caraças. Vamos. É... O quê? Ah, está lá em cima da casa. Olha, ele desceu. Ele desceu. Vou disparar. Estão lá na casa. No armazém? No armazém? Está um lá dentro da casa. No armazém. Ah, não. Vai ver. Vamos ter mais... O link está no armazém da esquerda. O outro agora vai lá para curar. O outro agora vai lá para curar. Não, não. Cai, enfim. O outro agora vai lá para curar. O barata... O barata a separar, mata-os. Não, não é barata. Espera aí, eu peço a cena aqui. É o Link, não o Link. Nele estava nessa garagem. Já, já. É o Smoke. É o Smoke. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ele deve estar... Estava. Um pelo menos estava. Se eles estão dentro, estão deitados. É só um. Se eles estão dentro, estão deitados. É só um. É só um. Que se há mais é um. Ou aquilo conta como... Não, não. Não, não. Eu estou só de espalhar. O gajo... Ele tem que estar deitado. Será que eu não consigo ver o gajo? Os gajos fizeram esta cena da relva. Eu vou avançar aqui para o outro. Está indo sempre para o negócio. Eu não consigo ver o gajo, mano. Espera aí. Tente cá. Calma, calma. Você está estressando. Putz. Ele estava deitado. Ele está deitado. Este jogo, os gajos fizeram a relva. Boa é da grande. E depois é coisa. Tu não o vejas. É cacete. Canhamos.